Na escuridão, formados em batalha, definidos pelo sacrifício. E eu sou o Homem de Ferro. Sem a fatídica captura de Tony Stark no Afeganistão, a Era do Homem de Ferro nunca aconteceria. Embora um homem tenha sido salvo, um herói foi perdido e um vilão recebeu uma nova chance. Eu sou o Stark.